Deixa eu abraçar aqui o Guilherme Gonçalves e a Dona Tereza lá na Vila Mariana Mandaram um beijo pra mim ontem, obrigado pelo carinho de vocês Olá Moni, é a Cidinha lá do... olha pra mim aí Cidinha lá do... é... ele é brava? Pé da Corrida, né? Mãe da Luana, eu me encontrei com ela lá na Minas Gerais, né? Coisa de risa lá do Machafloreno É a Cidinha, mãe da Luana Cidinha de Pé da Corrida, mãe da Luana Beijo, ela falou, você é lindo pessoalmente Eu falei, aí, ó Isso que eu gosto de escutar Dá tempo aqui, meu diretor, pra cumprimentar a turma aqui? Hã? Vamos cumprimentar, deixa eu ver aqui, ó Mensagem, meu telespectador, aí, ó A Dani mandou aqui, ó Boa tarde, queridos telespectadores da TV Leste Boa tarde Passando pra deixar registrada a nossa admiração A querida e dedicada colega de trabalho, Lessandra Que sempre nos recebe com imenso torriso Que essa data se repita sempre, minha linda Muita saúde, paz e sucesso em sua vida Esses são os votos de todos nós da equipe de jornalismo Te adoramos, Lessandra Tava hoje ali perguntando quantas horas Viu por que que ela tava perguntando as horas, ô, Valver? Que horas que ia chegar o bolo? É ela, né, Bobanão? Beijo pra ela, parabéns em nome de toda a equipe Obrigado, viu, Dani? A Dani tá sempre atenta A Dani não brinca, não Olha Que visual da Bituruna Noutra perspectiva Parece lá pelas bandas do... Lá atrás do Veracruz Boa tarde, Nico Vamos assistir o BG com o melhor apresentador do estado de Minas Gerais Você e sua equipe são nota mil Elias e Gilene do Atalaia Elias, você tava sumido, Elias Você e Gilene? Ah, sei lá, da varandinha da casa dele Já tomei um café lá, mamu Muitos anos atrás Muito antes da pandemia Já passou a pandemia Já chegou ainda, Elias Nunca mais voltei lá Não chama? Elias e Gilene, um beijo, processo aí E passou Os Otalaia Olha E caprichou E caprichou no cheiro verde A carne tá por baixo aqui, meu filho, ó O cheiro verde você põe por cima É Oi, Nico Boa tarde Vamos almoçar? Vamos Feijão tá aqui, ó Feijão tá aqui Num canto aqui É, a farofa tá lá também no canto Manda um abraço pra minha família Virgolândia Bruna Beijo, pessoal Vamos mandar um balanço lá pra Virgolândia Balança É terra do Hugo, né? Trabalhou com a gente aqui, o Huguinho Lembra dele, Bebiano? Não é? Vocês estudavam aqui com o Fabrício? O... Hã? Era o Hugo, o Fabrício, o Mateuzinho Eles formavam um quarteto massa É, tem negócio de uns 100 reais aí Até hoje eu não entendi que razinha é essa Boa tarde, Nico Sou o Sávio de Patinga, Vila Celeste Que Deus abençoe o nosso dia Um abraço pra você e toda a sua equipe Sávio Beijo no seu coração Tamo junto, garoto Próxima Aqui é isso Não, isso é pessoas Ah, me dote, dog, não Boa tarde, Nico Aqui é a Simone do bairro Cidade Modelo Cidade Modelo Vitória da Conquista Mande um beijo pra minha mãe, Sônia E pra minha filha, Tauane Beijo Cidade Modelo Vitória da Conquista Gostei desse nome Cidade Modelo Eu gostaria de morar no bairro Deixa eu morar no Cidade Modelo